Olá, muito boa noite pra você. O Boletim Tempo desta sexta-feira começa agora. Depois de ter encontrado a cabeça de um homem próximo à ponte do Morro da Liberdade, os moradores do local acharam hoje o corpo da vítima que era um vendedor de trufas. Ainda não se sabe o motivo do crime. O corpo de Everton Mendes da Silva, de 29 anos, foi encontrado por um homem que passava em uma canoa no Igarapé do 40, no Morro da Liberdade, Zona Sul de Manaus, 24 horas depois que a cabeça foi achada na mesma região. Pela região aqui, provavelmente seja, mesmo corpo da cabeça que foi encontrada ontem ali. A cabeça foi jogada ontem da ponte do Morro da Liberdade e apresentava marcas de tortura e perfuração de bala. As orelhas foram arrancadas. Quem identificou a cabeça ainda ontem no IML foi a irmã da vítima, que era vendedor de trufas. Segundo a polícia militar, o corpo foi aberto ao meio para retirar as vísceras, uma tática usada para que o cadáver não boiasse no Igarapé. Além de estar sem a cabeça, ela está partida aqui, na parte do tronco, né? E eu acho que eles queriam esconder o corpo no fundo do rio para que ela não boiasse, né? Mas acabou boiando, o pescador viu e trouxe para a margem, entendeu? Depois de ter uma cabeça e um corpo encontrados aqui no Igarapé do 40, os moradores do local estão assustados. Olha, ontem para cá teve tiroteio ontem para dentro dessa ponte aí. Falaram que o povo que falaram que não era a polícia, que eram os pessoal encapuzados que entraram. Aí então fica o quê? A população fica meio cedo, né? Dos bandidos, né? A polícia ainda investiga os motivos do assassinato. Um homem foi morto a tiros nesta quinta-feira aqui na capital. A motivação do crime seria um acerto de contas pelo tráfico de drogas. Os bandidos invadiram a casa quando a família estava dormindo. Iris Thomas dos Santos foi morto a tiros por volta das 11 horas da noite no Beco São Vicente, no Mauazinho, Zona Sul. A família suspeita que o crime esteja relacionado ao tráfico de drogas. Eu me acordei, quando eles deram um tiro nele, o primeiro tiro que deram nele, quando eu pulei na cama, ele já estava atirado na cabeça dele, era em cima dele, me queimou a roupa. A vítima estava dormindo nesta cama junto à esposa dele, quando os dois homens entraram armados e fizeram três disparos. Ele chegou a correr para a cozinha, mas já chegou sem vida atrás da casa dele. Iris estava desempregado e fazia bicos para manter a família. Ele deixou uma filha e a esposa. Já nesta casa, na Redenção, Zona Oeste de Manaus, um homem, identificado como Erlan Frank Ferreira de Souza, foi encontrado morto. O crime foi na Rua Brasil. Ainda não se sabe a motivação, mas a polícia civil acredita que possa ter sido uma execução. Erlan estava na casa do amigo Agnaldo Vasconcelos Júnior, acompanhado de uma mulher desconhecida. Agnaldo saiu para comprar cerveja e, quando voltou, já encontrou a vítima amarrada e sangrando dentro do quarto. A mulher sumiu. Segundo os vizinhos, que não quiseram se identificar, por volta das três e meia, um carro saiu em alta velocidade do local. Erlan e Agnaldo tinham passagem pela polícia por tráfico de drogas. Os casos devem ser investigados pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Amazonino Mendes oficializou hoje de manhã a candidatura ao governo do Amazonas, que tem o deputado estadual Bosco Saraiva como vice na chapa. A convenção foi na sede do partido, na zona centro-sul da capital. Era para ter começado às nove horas da manhã, mas o ex-governador e ex-prefeito de Manaus chegou ao local com mais de duas horas de atraso. Amazonino Mendes foi recebido por militantes do PDT e partidos apoiadores. Ele oficializou a candidatura ao governo do Estado na eleição tampão deste ano. O Estado está quebrado. Quebraram o Estado. Por isso que o negão largou o pijão e veio para a luta. Amazonino falou que a reconstrução do Amazonas foi o motivo para a decisão em se candidatar. O projeto é reconstruir o Estado, reorganizar o Estado, recuperar o Estado. E já é uma tarefa gigantesca. Não sei se o prazo de um ano será suficiente. Amazonino comentou que a escolha pelo vice na chapa, o deputado estadual Bosco Saraiva, foi apenas uma questão de justiça. Eu mais do que nunca consagro a candidatura do Bosco Saraiva como uma candidatura digna e de um companheiro que precisa ter reparado pelo povo a injustiça que lhe fizeram. Bosco Saraiva é deputado estadual pelo PSDB e não compareceu à convenção. A partir desta terça-feira, começa o período de campanha. O primeiro turno da eleição deste ano, que será no dia 6 de agosto, em todo o Estado, foi por causa da cassação do então governador José Melo e do vice Henrique Oliveira. Segundo o TRE, o gasto vai ultrapassar os 19 milhões de reais. Hoje é o último dia para os partidos realizarem as convenções. Pela manhã, Eduardo Braga, do PMDB, confirmou Marcelo Ramos, do PR, como vice na coligação que tem mais de cinco partidos. A convenção foi na quadra da Escola de Samba Unidos do Alvorada. Os eleitores que apoiam a chapa de Eduardo Braga começaram a chegar bem cedo. Caravanas de vários bairros e de municípios da região metropolitana vieram para a convenção. Foi na quadra da Escola de Samba Unidos do Alvorada. O espaço foi pequeno para as mais de seis mil pessoas. Eduardo Braga e Marcelo Ramos chegaram juntos. No palanque, eles foram acompanhados pelo deputado federal Alfredo Nascimento e pela senadora Vanessa Graziotin. Pelo menos seis partidos apoiam a candidatura de Eduardo Braga na coligação União para tirar o Amazonas da UTI. No discurso, ele falou sobre os desafios nessas eleições e pediu desculpas à imprensa, devido a um tumulto na chegada causado por seguranças. Dois profissionais de TV foram agredidos. Eduardo Braga, que é senador, já foi ministro de Minas e Energia e governador do Estado, disse que o Amazonas enfrenta uma crise e que vai se concentrar nisso. O nosso principal adversário nessa eleição curta é a crise. A crise que está na segurança, a crise que está na saúde. Para ele, houve erro nas eleições de 2014. Tanto eu quanto o Marcelo compreendemos que a eleição também não foi apenas fraudada. Houve também erros. Eduardo Braga foi questionado sobre o apoio de Arthur Neto, do PSDB, e Marcos Rota, do PMDB. É livre-arbítrio. Isso é democracia. Isso é democracia. Eu acho que se nós não soubermos nos respeitar uns aos outros, pela decisão que cada um toma, deixamos de viver num regime livre e democrático. Marcelo Ramos, que fazia oposição à Braga, falou pouco na coletiva de imprensa, mas também comentou as eleições passadas. Nós estamos tendo a chance de corrigir o erro de 2014. Está demonstrado que foi um erro. Foi um erro para o Estado do Amazonas, foi um erro do ponto de vista jurídico, legal, porque o governador foi cassado. E nós estamos tendo a chance histórica de corrigir esse erro. O candidato Eduardo Braga disse ainda que as diferenças políticas que ele tem com Marcelo Ramos não vão atrapalhar no trabalho. A convenção terminou no começo da tarde e recebeu fiscais do Tribunal Regional Eleitoral. Mas nenhuma irregularidade foi encontrada. E o saboroso café tem sido uma das opções de happy hour dos manauenses. É isso mesmo. Além dos barzinhos, as cafeterias começaram a apostar nas vendas com drinks. E essa tem sido a alternativa também de quem quer fugir do trânsito pesado na hora de voltar para casa. Trânsito parado. Esse é um problema que os manauenses enfrentam todos os dias na hora de voltar para casa, principalmente na sexta-feira. Mas tem gente que arranja um jeitinho para fugir desse sufoco. Essas amigas, por exemplo, resolveram parar nesta cafeteria na zona centro-sul e fazer um happy hour enquanto esperam o trânsito diminuir. Hoje, inclusive, a gente está fazendo um happy hour. A gente já combinou desde ontem, né? Dar uma paradinha aqui para poder trocar um bate-papo e esperar o trânsito diminuir. E não é só isso que tem atraído os clientes. Aqui também tem uma assistência técnica de celulares, mais um atrativo para aumentar o movimento. A gente acabou tendo essa sinergia de negócios. A pessoa vem comprar uma capa e toma um café, ou vem tomar um café e acaba levando uma capa, trazendo o celular para arrumar, acaba tendo um lanche. Hoje a gente tem até um outro componente nesse negócio, que a gente fabrica toda a nossa comida fabricada aqui, feita na hora. E são várias as opções. Além do cafezinho tradicional, eles preparam também bebidas geladas, como café com paçoca, com brownie e de baunilha. Mas também tem os drinks, preparados especialmente para o happy hour. Primeiro que o ambiente muda todo, fica o ambiente todo preparado para o happy hour. A iluminação, a música, fica tudo bem gostoso, bem aconchegante. Eu acho que é uma boa pedida preparar. Tem drinks especiais com café, todos preparados, foram todos pensados para servir com café. E petiscos maravilhosos também. E quem gosta de drinks e também de café, como esta blogueira, o happy hour na cafeteria é uma boa combinação. Eu gosto muito, sempre gostei muito de café. E aí, recentemente, comecei a beber um pouco mais. E aí, juntou os dois, eu comecei a vir toda sexta, quase, para o happy hour. As cafeterias estão fazendo drinks com café, entendeu? Nesses horários de noite. Então, assim, a gente trouxe esse conceito nessa ideia nossa, que a One Coffee é moderna, é um lugar despojado, um lugar legal. E quem vem para cá até esquece do trânsito estressante que tem lá fora e consegue relaxar antes de chegar em casa. Eu sou Mariana Rocha e esse foi o Boletim Tempo. Outras notícias você acompanha a qualquer momento aqui na nossa programação. Tchau. 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 Tchau.